Comentei isso na última live que a gente gravou, que a gente fez aqui, que quanto mais o Vitória joga e perde, mais a crise aumenta e mostra o quanto aquele acesso ano passado é completamente fora da curva. E aí foi muito bem lembrado... Você agradece a todos os dias, viu? É. Que chegou durante boa parte da Série C a correr risco de rebaixamento. Nem olhava para o acesso, olhava para o risco de rebaixamento. Tá? Sobreviveu, subiu. E aí eu me lembro, Pedro, que eu falei que deu sorte no confronto da Copa do Brasil e você fez é o sexto do Baiano com o oitavo do Carioca. Nos papéis, nos papéis não tem essa vantagem toda. E aí tirando a camisa, o que sobra do Vitória é um time ridiculamente vulnerável. Assustadoramente vulnerável. É. E... Outra comparação também que a gente fez é que o Vitória estava se empananando com times como o Barcelona de Léus. O sétimo colocado no campeonato baiano. Em casa, jogando o Barradão com o apoio da torcida. Precisando da última rodada da Vitória. Precisando ganhar. E... Até para... Mesmo que não classificasse, para jogar um peso sobre o Bahia, ter jogado sub-20, para fazer pelo menos fumaça e pauta, né? Não, o Vitória tinha uma obrigação de ganhar aquele jogo. O Vitória tinha uma obrigação de ganhar porque não era só o Bahia, ainda tinha a possibilidade de Jaco e Pense perder para o Juazeirense. Existiam chances ali. O Vitória, por mais que fosse uma combinação de resultados ali, chata a gente tirar, mas não era nada do outro mundo, né? O Vitória tinha uma obrigação de vencer aquele jogo jogando contra a equipe que estava atrás da tabela. E o Vitória não conseguiu ganhar. Por isso eu comentei se o time que tem dificuldade, que é o sexto do campeonato baiano e que tem dificuldade contra o sétimo do campeonato baiano, também não vai ter vida fácil contra um time que está em oitavo lugar no campeonato carioca, que é o Novo Iguaçu. E hoje se confirmou, né, Fred? O Vitória, eu não assisti a partida, mas soube que o Vitória fez uma partida muito ruim que o Novo Iguaçu, inclusive, mandou no jogo e venceu com tranquilidade, né? 2x0. Eliminando o Vitória para mim não chega a ser uma surpresa. Por mais que, claro, historicamente você vê uma Vitória sendo eliminada na primeira fase da Copa do Brasil, sempre vai chamar atenção, sempre. Mas, pelo futebol que o Vitória vinha apresentando até aqui, não dá para ser chamado de surpresa. É uma derrota do Vitória hoje para o Novo Iguaçu. E assim, é um buraco que parece não ter fim, né? o Vitória já foi eliminado do Campeonato Baiano pelo quinto ano consecutivo que a gente já falou aqui o tamanho do absurdo que isso é. Está praticamente eliminado, dá para dizer que está eliminado a Copa do Nordeste. Só um milagre classificaria o Vitória na Copa do Nordeste. E o terceiro desafio do ano, que era a Copa do Brasil, tornou-me importantíssimo, especialmente em termos financeiros para times da Série B, como o Vitória. E o Vitória deixa passar uma oportunidade de se classificar já na primeira fase. Então, eu acho que esse cenário do Vitória exige mudanças drásticas daqui até o início da Série B. E essas mudanças parecem que já começaram, né? O Vitória logo após o jogo já anunciou o desligamento de Edgar Montemor que era o diretor de futebol. e no tweet do Vitória eles falam também que vão fazer uma reformulação completa no setor de futebol. Claro que não dá para a gente entender o quão completa é essa reformulação, mas me parece que o cargo de Léo Condé também já já está bastante em risco. Já estava pelos resultados, obviamente. E com esse tweet me parece que a vida de Léo Condé no Vitória vai ser bem curta. mesmo que ele seja mantido para o Bavi pode ser que seja o último respiro ali para ele, né? Uma última chance. Não sei se ele chega até lá. Não sei se ele chega até domingo se estará na beira do gramado no domingo. Mas é uma crise sem fim do Vitória. E que ano entra ano e sai ano o Vitória continua tendo resultados decepcionantes e absurdos para o time tomando o Vitória. Não é possível um time ficar cinco anos sem se classificar no campeonato baiano, o campeonato baiano sem não chegar na semifinal durante cinco anos e ficar em sexto no campeonato baiano. E o que me chama atenção é que se você olhar no papel o time do Vitória ele não pode ser inferior ao Barcelona de Léus. Não vi o jogo do Nobre Iguaçu hoje, mas eu imagino que o Vitória no papel seria inferior. A Sonsir que colocou algo que eu tinha visto na internet também 22 a 3 em finalizações. 22 a 3. 22 a 3. O gol é ridículo. O gol é ridículo. Ridículo. E aí, será que o Nobre Iguaçu é tão melhor assim que o Vitória? A sensação que qualquer time ganharia. A sensação hoje é essa. A sensação hoje é essa. Que se fosse a inversão do Jacuipense com o Vitória poder ir dar o Jacuipense. O Vitória deixou de ganhar um jogo para o Jacuipense chave jogando o barradão. 0 a 0. Eu acho que foi 0 a 0. Mas era um jogo assim, crucial para o Vitória chegar na última rodada sem depender de ninguém. E não conseguiu ganhar. Então, não me surpreenderia também não, Fred. O Vitória está num momento assim que você não consegue visualizar nenhum adversário ali e que seria fácil assim para o Vitória. Vai ter um all-in, né, Pedro? Esse clássico é um all-in de tentar... A gente estava falando como o Bahia poderia amenizar sua crise. Aí, essa semana, duas vitórias amenizariam. A primeira já foi até contundente, deu uma goleada. Vai para o segundo jogo, né? E... que é o clássico. O Vitória é um botão, né? Assim, o clássico transforma num botão, assim. Se ganhar, consegue amenizar as coisas, Ganha os pontos ali que podem ser... Podem dar uma chance, dependendo do que acontecer. Joga fora, né? O grupo... O Manicamp é do Bahia, né? Isso. É... É... Ele abriria ali uma... Até uma possibilidade de classificação, os casos a rodar de seja a rua para... Bem revolucionário, para Sampaio, para... Teria que ser, assim... Uma virada de chave que ninguém acredita que a gente está falando, mas... A gente está falando como poderia vir. Ninguém acredita nem que ganha do Bahia. Quanto mais que todos os... Os planeiros se aliariam, né? Para uma recuperação. Mas é muito grave, assim. É... Eu acho que, assim, em termos de classificação na Copa do Nordeste, acho que nem ganhando do Bahia o Vitória consegue pensar em se classificar. Mas, mesmo assim, você ganhar um clássico te dá uma... Uma moral, né? Te dá uma mudança de ambiente que é necessária. Eu acho que... Nem que seja para eliminar o rival também, né? Também, também. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Então, eu acho que mesmo que a classificação seja muito improvável, o clássico para o Vitória, ele tem uma importância. Tem a importância de você mudar o ambiente, você prejudicar o rival, como o Cássio falou. É... Agora, se eu sou o Lacondé, eu entro que o Cássio falou ali. Você vai perder do Bahia em todos os jogos? Existe o interesse também do Vitória de como rivalidade, de não achar normal. Sem dúvida. Todo jogo vai apanhar do Bahia na fonte nova. E aí, o Vitória vai ter também um período grande sem jogos. Vai ter esses três últimos jogos da Copa do Nordeste, né? Mas, é um período bom, assim, para você reformular o elenco. O Vitória precisa reformular o elenco. E vai, né? E vai, né? Tem que reformular. Sim. Condição, assim. Tipo, se o Vitória pensa em alguma coisa, assim, na Série B, precisa ir para o mercado. E vai ter um tempo que talvez ajude o Vitória a encontrar alguns pés, encontrar um modelo de jogo que se encaixe melhor com as pés que ele tem. Vamos lá. Inclusive, Felipe Biancardi, ele complementa aqui, ele é do Rio de Janeiro, torcedor do Fluminense. E diz que o Nova Iguaçu é horroroso. Horroroso a definição aí do Nova Iguaçu. O Vitória tem que ser muito ruim para perder para eles. E, assim, o Vitória é muito ruim mesmo, né? É muito ruim. Para fechar aqui, eu queria passar, né? Olha só, o Vitória, ele já está fora da Copa do Brasil de 23. Na de 24, agora, ele só tem duas chances ainda, ou ganhar a Copa do Nordeste, ou ganhar a Série B. A terceira era ser campeã da própria Copa do Brasil. Então, isso tudo para largar na terceira fase. Veja só, a corda está apertando muito. Veja, o de 2023 do Vitória já é terrível. e, se ele não fizer uma grande surpresa em relação ao brasileiro, como foi a do ano passado na terceira divisão, porque a gente pode estar falando que seria muito Vitória, né? Tipo, essa calamidade, de repente, G4. Aí, beleza mesmo. Aí, está resolvido. Aí, botou 40 milhões na conta, resolve e tal. Mas, se nem sempre for que se viu no ano passado, que foi, como o Fred falou, foi muito fora da curva, o Vitória estava caminhando para a quarta divisão. O Vitória não estava caminhando sequer para a permanência na terceira divisão. quanto mais o acesso. O Vitória estava caminhando para ser rebaixado na quarta divisão e a gente chegou a falar que estava beirando a pauta e vai entrar na espiral do Santa Cruz. Era o debate que a gente estava fazendo. Mas, aí, ele acabou conquistando aquele acesso. Mas, assim, não conseguiu, a partir daquilo, não conseguiu aglutinar nada favorável, porra. Tipo, nada. Zero. Nada. Só pau na cabeça, meu irmão. assim, é impressionante, bicho. Velho, o time do Vitória não é bom. A gente estava falando a questão do G4, assim, seria porque é futebol. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento, eu não sei se é permanência, porra. Não é um time de permanência que você acha que vai ter esse detalhe, porque o time é um time que não se mostra competitivo no Baiano, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, em nada, em nenhum cenário. Por que vai ser na Série B? Eu não sei se será na Série B. Beleza, arrumou um treinador que, de repente, coloque o time em décimo sexto, décimo quinto e resolve a vida neste primeiro momento, pelo menos. Mas é muito pouco. E se o Vitória ficar restrito à permanência, o que, nesse momento, já é interessante imaginar isso, o cara do Vitória diz, meu irmão, tu quer assinar aqui? O que vai ficar? Eu acho que alguns assinariam, viu? Assinar na hora. Acho que quase todo mundo assina. A permanência, Maró da segunda divisão, vai para lugar nenhum. Talvez o cara assine. Tu acha que não? Todo mundo assinaria. Eu acho que não seriam só alguns, né? Eu acho que 90% do que a maioria. Tu acha que seria a maioria? Sim. Então, supondo, a partir desse cenário, onde esse é o cenário de todo mundo assinaria, meu velho, não tem muito de onde tirar, não. Esse time não tem de onde tirar. Financeiramente, o time não tem capacidade para fazer uma nova reformulação. É uma situação muito delicada. A única situação seria a seguinte. Arrumou a SAF como o Bahia arrumou, meu irmão. Aparecer alguém aqui e resolver a vida do Bahia dessa forma. Seria algo completamente fora da curva também. Sempre da forma tradicional, ou seja, as dívidas que tem, a receita que tem e tal, e juntando as pedras aqui, fazendo um jogo de encaixe, brincando de Lego. Na situação normal, como foi a dos últimos anos, não tem o que fazer, não. O Clube Vitória ser diferente seria aparecer um puta de investidor aí e tirar o time do meio do atoleiro durante a segunda divisão. Porque em vias normais, o que o Vitória está se preparando, está se preparando para, talvez, sem ser alarmista, mas ao mesmo tempo eu não vejo como não ser, de ser um bate e volta, velho. Bate e volta para ser, no caso. Tchau, tchau, tchau.